Se você gostar de levantar a mão, hein? Ele não passou, não levanta não. Levanta a mão, passou. Agora vem assim, ó. Vou, 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 vou! Queria, criança, ia não ficar com medo. Chegar ao conceito. Porque essa galinha hoje é o peixe do terreiro. Você é Pikachu, desenha um animado. Eu sou negado, super chocante, nem frutado. Ah, quem sabe mais é que você é neném. Hoje o Pikachu vai ali de totalmente. E você se derrota, eu vou, 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 vou. Você fica ligando, mande e agora se prepara. Calma, poca, hoje eu tô rimando. Você é seu moleque, você não entende nada de rap. Falou que vai eletrocar. Calma, amigo, quando o Yang gosta, ele acorda todo simplisto. Você falou pra mim, calma, poca, você pode criar. E agora eu tô rimando, quem cala, poca, é você. Então, você fica ligando, tudo eu posso, fica, a gente vai te falar. Mas, irmã, tem que olhar, não tem muita credo. Eles são, não cala, poca, com essa boca, se tu pensa. É, quem gosta de que tá alfaceada. Fique mais de Tiago, ia ser assustada. Ia ser assustada, você não errar. Olha o PPV aí, dá mama na teta dessa mãe. Então, agora, então, eu vou te ouvir a chora de meter uma bola na sua cara. Meu Deus, eu, ele ia seguir, então, sua. Sua, isso é que, mãe, não reclama seu chupada sua. Oi! Toma, ó, ó, ó. Toma, ó, ó. Toma, ó, 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 ó. Toma, ó, ó, ó. Fala, ó. Toma, ó, ó. Toma, ó, ó. Foi lá na merceira e usou fute-bala, tente belo. É, tente belo na sua cara, então hoje o Pikachu vai dar rima, não é decorada. Então você se prepara a dizer, não é louco, aqui é rima, não é doce, é tiktoker. É, só não foi, nem por isso, que pra mim aqui você não foi. Demorou que esse cara tenha passado veneno, na creche você tá dançando, essa porra é nota mesmo. É, é louca, que não é doce, então você fica bem ligado, você toma o pano, então você fica ligado, que a pessoa é de uma cama, e hoje vai, hoje em cedo, essa porra. Jamais, porque o pano rasga, demorou que o zão tem que ter aula de gramática, o Pikachu não entendeu, acho que moscou, batalha em português, ninguém te informou. Ah, 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 cê pode ser, batalha em português, hoje eu vou te falar, cê fala bababá, pode ser, não é bala, e esse bababá tá puxando o clipe na bala. Alguém ligou? Acho que não, eu sou o cocô, cê é mal da fusão, porque aqui tô no princípio, com essa realidade, já tem um preconceito linguístico. Ai, 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 ai Vamos para a votação que na batalha do cara é só o que ganha e o outro Começou desse lado, vamos desse lado agora Quem acha que o Pikachu foi mais criativo no segundo round, faz barulho Quem acha que o Voice foi mais criativo no segundo round, faz barulho Quem acha que o Pikachu foi mais criativo no segundo round, faz barulho